O celular aqui ligou a noite Ele liga sozinho Ele liga sozinho Gente, estamos atravessando a grande São Paulo Porque nós trabalha noite e dia Aí ó, surgiu um orquidário pra nós Vê, resolver Estamos indo, né, Voltão? É, isso aí Aqui não tem hora, não A Noca trabalha Estamos atravessando a grande São Paulo nesse momento Muito carro Estamos no Rodoanel Olha aqui, ó Lindo Eu amo essa São Paulo Terra da Garoa Terra que tem gente boa que gosta de trabalhar Eu sou do estado de São Paulo E sou paulista Olha só, gente Que coisa boa É, muita atenção Mas estamos aqui, ó Tchau 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 Tchau